Minha boiada Tô saudade do tempo que foi carreiro E os teus olhos, porque vi a lágrima É porque estou muito velho e não posso mais carregar Minha boiada, minha vara de ferrão O meu carro onde passava deixava arrastou no chão Velho carreiro, conforme com seu destino Mas, seu moço, eu fui carreiro dentro do tempo de viver Deixa esta vida, esqueça sua boiada Olha, o carreiro nunca esquece a sua vida passada Velho carreiro, como chama o vosso goi? Chama a saudade de um amor que já se foi Se eu pudesse, queria de coração Que o meu carro e a boiada Carregasse o meu caixão E um retrato eu queria sobre a lousa Por lembrança de um carreiro Que nesta cama repousa Minha boiada, minha vara de ferrão O meu carro onde passava deixava arrastou no chão Música 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 Legenda por Sônia Ruberti